É correto eu deixar um dente aberto, um dente que tá drenando pus ali, e falar, poxa vida, eu vou deixar aberto, eu preciso fechar, colocar uma medicação entre a cana e fechar esse dente, vedar esse dente, o paciente vai ter dor. Não, isso não é correto, tá? Não é uma medida aceitável hoje, a gente sabendo das implicações que isso pode causar pro nosso paciente. Então, calma lá, fica comigo aqui nesse vídeo pra você não cometer esse erro se acontecer de você atender um paciente ali, às vezes numa urgência, alguma coisa, e que apresente essa drenagem via canal. Aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, né? Compartilha com seus amigos depois, vamos espalhar boa informação pra ajudar não só o colega que tá trabalhando, mas os pacientes que ele vai atender. Então é o seguinte, olha só, quando você tem uma situação ali que você deixa um dente aberto, qual que seria a razão, né? A boa intenção por trás de pensar em deixar um dente aberto? Tá drenando o pus? Ah, tá drenando o pus, se eu fechar, vai fazer pressão aquele pus e o paciente vai ter dor, ele vai ficar me ligando, eu vou ter que atender o paciente de novo. Tá, então a gente tá pensando o quê? Essa boa intenção seria, eu quero que meu paciente fique sem dor, certo? No entanto, deixar o dente aberto, ele até pode, no primeiro momento, ajudar com a questão da dor, só que isso tem um custo, né? Ele tá ajudando com a questão da dor, só que ele tá aberto, tá permitindo uma papagaiada de alteração de infecção ali dentro, uma infecção que ela pode se tornar extremamente mais complexa e às vezes você não vai nem saber qual que é o tanto de desdobramento que essa infecção depois pode causar na saúde do seu paciente. Então você tá cuidando, nesse primeiro momento, pau, tá cuidando da dor, mas tanto faz o que vai acontecer com a saúde do meu paciente, tá? Agora, outra situação, olha só, e como é importante a gente saber qual que é a nossa intenção no momento que a gente vai executar qualquer procedimento me andando no consultório. Outra intenção é assim, olha, eu quero com toda certeza ajudar a dor do meu paciente e, ao mesmo tempo, eu quero cuidar da melhor forma possível da saúde dele, ou seja, favorecer ou oferecer condições pra que o organismo dele se reestabeleça e elimine ou, enfim, comece o combate à desinfecção, tá? Então, quando eu olho por esse outro lado, eu falo assim, cara, a última coisa que eu posso fazer, se eu tô pensando na saúde desse paciente não só no imediato, mas também no imediato, daqui alguns meses, daqui alguns anos, que o paciente não vai nem ligar uma coisa a outra que foi desse tratamento, desse momento que você deixou o dente aberto, algo que vai acontecer lá na frente, uma infecção persistente, dificílima de tratar, eventualmente até perder o dente, ou a gente nem sabe o que que é essa infecção ali já muito mais complexa por micro-organismos, ou a gente não tá falando nem de bactéria, a gente tem muita mais coisa na boca do que já ter identificado, né? Às vezes você tem herpes vírus que pode adentrar ali, você não tem nem ideia do que pode realmente entrar ali naquela saliva que vai ter um acesso direto, porque às vezes você fez um curativo, botou uma lima ali, até desobstruiu aquele canal, e tá entrando saliva ali com tudo que tem direito pra aquela região, tá tendo esse acesso à região perapical, e não é algo que naturalmente aconteceria, tá? Nem quando se desenvolve uma infecção endodôntica, né? Que já, na verdade, quando você tem essa adrenalina de pus, já existe essa colonização bacteriana aí intracanal, isso daí já estendeu pra região perapical e foi assim até que foi formada essa coleção purulenta e tudo mais. Então, quando você tem essa situação que se desenvolve dentro de uma infecção endodôntica, a necrose pulpar e tudo mais, aí você tem essa infecção ali, iniciando também a colonização dessa região perapical, é tudo dentro do quê? Dentro daquelas condições que são já muito mais conhecidas, né? Da dinâmica da colonização microbiana em endodontia, e que você já tem muito mais estudo, muito mais recursos pra saber como que você lida e como que você tem ótimos resultados no tratamento endodôntico feito nessas condições. Agora, quando entra o que nem Deus arrisca dizer o que entra ali junto na saliva, nessa condição de deixar um dente aberto, fora a saliva em si, a gente tá falando aí nem de micro-organismos, a gente tá falando de fatores que você possa ter um desenvolvimento, às vezes, de um cálculo extra-radicular, e aí você tem uma infecção persistente, depois o colega, às vezes, que vai terminar, ou você mesmo termina esse tratamento e não entende por que que não dá certo, por que que depois aparece uma fístula, né? E foi tudo em função do quê? Dessa sessão em que você deixou o dente aberto, né? O colega deixou, às vezes, o dente aberto. Então, não existe essa justificativa. Falar pra mim, a Fernanda dói. Não, se você faz, eu atendo endodontia, já faz 20 anos, já atendi muito, muito mesmo, tudo que é tipo de plantão, em todo lugar, tudo que é condição que você pode imaginar, eu já atendi, né? E a gente tem sempre escolhas que a gente pode fazer, e com relação, especialmente, a essa drenagem via canal, quando você vê que ainda, poxa, ficou com sugador, rigou tudo o que você pôde, fez ali uma descontaminação, pelo menos de urgência, né? Num primeiro terço cervical, um terço médio, enfim, fez ali urgência no melhor que você podia, você vai colocar uma dica já, então, né? Pra essa, às vezes, fica aquela drenagenzinha, aquela secreção que você vê subindo lá do fundo, né? Não secou totalmente. Quer uma dica? Use uma medicação intracanal que não forme uma barreira física. Então, você não vai botar uma rolha de hidróxido de cálcio ali dentro, né? Ah, eu usei o tracal, coloquei lá no meio do terço médio. E ali, você tem uma movimentação de fluidos ainda, o que tá tudo bem, tá dentro do esperado. E aí, se você botou uma rolha, aquilo vai fazer pressão. A tua expectativa, o paciente vai ter dor. Sugestão, usa ou você prepara uma pasta à base de hidróxido de cálcio, mas bem mais fluida e não precisa colocar essa pasta nesse momento, nessa consulta, ah, eu vou colocar essa pasta aqui até o terço aplicar, vou preencher o canal. Lembra, não coloca a medicação intracanal onde você não instrumentou. E onde você instrumentou, você pode colocar ali, vamos supor, nessa situação, viu que tem essa drenagem? A pasta mais fluidazinha ali e deixa mais intercervical, certo? Aí, esses fluidos que ainda vão estar se movimentando, eles têm fisicamente algum espaço pra que haja essa movimentação sem causar aquela sensação de uma panela de pressão no dente do paciente, tá? Então, o negócio é você saber o que tem que ser feito e fazer da forma correta. Não é assim falar, ah, não, esse caso se eu fechar vai doer. Não, raríssimos. Eu conto em uma mão o número de casos que já faz muito tempo que eu tive que, eventualmente, qual que é o pior cenário possível? Ah, o paciente teve dor? Volta, troca a medicação. No máximo, o pior cenário possível vai ser esse. E vou falar, eu conto numa mão, menos do que cinco pacientes, que eu tenho esse histórico de falar, poxa, o paciente teve que voltar, trocar a medicação, porque tava tanta drenagem mesmo, o intracanal, tão abundante, por mais que eu tivesse ficado com sugador ali um tempão, né, pra esgotar ao máximo aquela coleção purulenta, ainda assim, o paciente teve que voltar. Mas aí você já avisou também esse paciente, olha, eu vou fechar, que é o melhor cenário aqui pra gente, pra gente poder controlar essa sua infecção, a gente fecha, e aí se acontecer, né, mesmo com a medicação que eu tô te prescrevendo aqui, não melhorar, de hoje pra amanhã é uma dor muito intensa ainda, volta, a gente faz uma troca da medicação, e aí, né, vai drenar um pouquinho mais desse pus, e não vai ficar com essa sensação de tanta pressão, mas o segredo tá na medicação intracanal, certo? De você, lógico, fazer todo um preparo ali, parcial, tem vídeos aqui, você pode procurar, aí tem material de monte aqui falando o que você faz, no caso de não fechar, não deixar aberto, né, um dente. Então, você não vai deixar aberto, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Tem vídeo detalhado aqui, certo? Porque deixando aberto, você vai estar ali, mexendo com três fatores que são fatores extremamente importantes no que diz respeito a uma infecção bacteriana, uma infecção microbiana, que são fatores nutricionais, né, o que você tem ali à disposição de nutrição, ou seja, aquele dente aberto, então, você tem ali totalmente alterado, né, o que você tinha ali, você tem um predomínio de bactérias sacrolíticas, as sacrolíticas, seja lá o que for, você mudou totalmente a parte de fatores nutricionais, você tem a parte de tensão de oxigênio, que também impacta bastante, né, o tipo de bactéria que você vai ter ali, predominante ou não, e também a parte de interações microbianas, às vezes você tem organismos que quando colocam separados, eles não são tão terríveis, e quando você coloca esses micro-organismos em conjunto, né, num mesmo ambiente, eles podem ter um efeito sinérgico e eventualmente, né, agravar aquela situação, se tornar extremamente mais patogênicos em associações positivas uns com os outros, então, não dá pra você arriscar a saúde do paciente tomando essa decisão de deixar o dente aberto, certo? Hoje, pode ser que até agora você tava lá naquela boa intenção só, né, o paciente, pô, não vai ter dor, mas a gente quer o não ter dor preservando a saúde, ok? Maravilha! Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários. Muito bom ter sua companhia aqui, que seja uma excelente semana, a gente se vê na próxima! Maravilha! 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 Obrigado.